Olá pessoal, nosso tema de hoje é carreira e emprego tóxico. Como sair de um emprego tóxico? Bom, um emprego tóxico pode destruir uma pessoa, então pode destruir a sua saúde física, mental e até espiritual. Então, quando a gente sai de um emprego tóxico, a gente vai precisar ter ações de recuperação para construir uma experiência profissional muito mais próspera e abundante. Foi exatamente o que eu fiz na minha carreira. Eu passei por um emprego extremamente tóxico, me recuperei e construí uma carreira internacional extremamente próspera e abundante. E o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, já nos mostrou que empresas que têm uma cultura tóxica, elas são empresas onde bons profissionais não vão ficar muito tempo. Então, o maior índice de pedidos de demissão ou de rotatividade nessas empresas é justamente por causa da sua cultura organizacional tóxica. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como sair de um emprego tóxico e construir uma experiência profissional extremamente abundante. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre os empregos tóxicos logo depois da vinheta. Bom, quando você sai de um emprego tóxico, é normal que você tenha um processo de luto, ainda que seja um alívio. Então, você sente um alívio, mas ao mesmo tempo uma grande tristeza, um sentimento de vazio, o que vai ser agora, né? Eu gosto muito da abordagem da psiquiatra suíça Elisabeth Kuppler-Ross. Eu aprendi sobre a obra dela quando eu trabalhei com um consultor da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E esse consultor, ele me perguntou se eu já tinha percebido que os executivos da empresa ou de empresas num processo de mudança organizacional, muitas vezes, eles se comportam como doentes terminais. E eu disse, não, nunca tinha reparado. E a gente começou a mapear esses estados emocionais e exatamente isso é o que acontece. Quando a gente passa por uma grande mudança de carreira, a gente sente a morte da estabilidade, a morte do nosso cargo, a morte do trajeto que você fazia para o emprego. Então, muitas pessoas passam por esse processo de luto. E segundo a Elisabeth Kuppler-Ross, quando a gente passa por um processo de luto, a gente tem alguns estágios emocionais, né? Então, o primeiro deles é negação, eu nego o que está acontecendo, depois raiva, né? Eu fico com raiva, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Barganha, ó Deus, eu vou me comportar direitinho se você me trouxer a um outro emprego, né? Eu prometo fazer trabalho voluntário e ser uma boa pessoa, né? Depressão, então uma tristeza profunda que pode chegar a uma depressão. E daí a aceitação da realidade, que é o que a gente quer, né? E partir para a construção de uma nova experiência profissional muito mais próspera. Então, é muito interessante observar esses estados emocionais e pedir ajuda quando você perceber que você ficou ali preso em algum desses estados emocionais e você não está conseguindo aceitar, né? Essa transição de carreira, essa mudança que aconteceu. E isso acontece também quando a gente faz mudanças de estrutura ou mudanças na cultura organizacional. É normal que algumas pessoas vão ter essa reação de luto como se fosse uma mudança indesejada. Bom, mas daí você vai dizer assim, mas Deise, você está falando assim, ah, eu já saí do emprego tóxico, mas como que eu faço para sair? Então, eu deixei um outro vídeo nesse canal chamado Carreira, como pedir demissão de uma empresa. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Bom, a minha segunda orientação é o seguinte, lembre-se que toda vez que você se sentir uma vítima, você vai atrair mais situações em que você vai se sentir vítima. Então, nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, quando a gente consegue ter um alinhamento com o poder superior, ou como você quiser chamar, né? E você consegue se sentir bem e começar a ter o seu foco no que você quer construir, no que você quer, e não no que você não quer, você vai começar a co-criar, a construir o futuro que você deseja. Quando você se sente vítima, fica com pena de você, né? Quem nunca se sentiu vítima? O que que acontece? Você vai cada vez mais perdendo a sua autoconfiança, você já não tem mais vontade de fazer ações construtivas, você já não visualiza um futuro positivo, e isso só pode fazer com que você se torne cada vez mais vítima. Então, nessa fase de recuperação de um emprego tóxico, é importante você, assim como em todos os outros momentos da vida, você se concentrar em duas coisas. Uma, em se sentir bem, em ter emoções positivas. E a segunda é olhar para o que você quer, visualizar o futuro que você deseja. E não que você não quer olhar para o passado, olhar o que te fizeram, que isso só vai te colocar para baixo, e não vai te ajudar a construir uma carreira próspera. Bom, para te ajudar com esse assunto, eu deixei aqui no canal um vídeo chamado Suas crenças são limitantes ou fortalecedoras? Vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo. E eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Sincrony? Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Já põe aí no WhatsApp da sua empresa, para que eles possam melhorar o ambiente de trabalho, para que você não precise ir embora. E deixa seu comentário aqui. E aí, já se livrou desse emprego tóxico? Deixa seu comentário aqui, que eu vou adorar ler e responder. Bom, a minha terceira orientação é o seguinte, identifique seus pontos fortes. Identificar os nossos pontos fortes, nos ajuda de duas formas. Primeiro, isso vai nos fazer aumentar a nossa autoestima, porque a gente vai ver que a gente tem talento sim, independente do que essa empresa tóxica te falou, você tem talentos, e você pode usar esses talentos, para oferecer competências, trabalhos para o mundo, e através do seu talento, melhorar o mundo, né? Trazer uma contribuição real para a sociedade. Então, uma das coisas que a gente já sabe há muito tempo, é que pessoas que investem nos seus pontos fortes, elas olham no que eu faço bem, para que eu tenho talento? E elas investem em carreiras que mobilizam esses pontos fortes. Elas têm muito mais sucesso, porque elas vão fazer o trabalho brincando, né? Com satisfação, com bem-estar, se sentindo bem, né? E a física quântica já comprovou, a Universidade Harvard também, que quando a gente se sente bem, o que acontece é que a gente co-cria coisas melhores. Por quê? Porque a gente ativa áreas do cérebro, que pessoas infelizes não conseguem acessar. Então, é muito importante a gente se sentir bem no que a gente faz, né? Quando a gente investe em carreiras que mobilizam os nossos pontos fracos, que todos nós temos, o que acontece é que a gente vai se esforçar, se esforçar, se esforçar, e a gente não vai conseguir ser feliz. E daí os nossos resultados vão ser medíocres. Então, é muito importante você identificar os seus pontos fortes e também investir nesses pontos fortes na construção de uma carreira próspera e abundante. E eu queria te dizer que a síncronis está nas redes sociais. A gente tem páginas nas principais redes sociais e nós publicamos conteúdos quase todos os dias. Então, basta você acessar em qualquer uma das grandes redes sociais por síncrono e consultoria, passar, nos seguir e o melhor. É grátis. Bom, a minha próxima orientação é o seguinte. Pense nos seus pontos fortes, naqueles que você já identificou e visualize o trabalho, o emprego dos seus sonhos. Você acordou em 2034 e você está muito feliz com o que você está vendo. Você acordou, está no trabalho e você está muito, muito feliz porque os seus sonhos se realizaram. O que você está vendo? Quem está com você? O que está acontecendo? Então, quando você sonha um futuro a partir dos seus pontos fortes, é muito mais provável que esse sonho se torne realidade. Então, é muito importante que você faça essa visualização e que você construa uma imagem. Então, tenha um desenho, uma imagem, um símbolo que represente esse momento que você está sentindo agora de grande felicidade com o que você está vendo no futuro da sua carreira. E é muito, muito, muito importante que você guarde essa imagem para que nos momentos desafiadores da sua carreira, porque todos nós temos momentos desafiadores na carreira, que você olha essa imagem e você traga essa energia positiva que você identificou durante o sonho, que você traga essa energia positiva para continuar construindo esse sonho, apesar de todos os obstáculos. E eu deixei lá no blog da Sincrony um artigo chamado Profecia Autorrealizável. O Poder das Imagens de Futuro. Vou deixar o link desse artigo na descrição, nos comentários desse vídeo, porque é óbvio que você vai querer ler, né? E lá no blog da Sincrony a gente tem uma série de outros materiais, vários artigos, outros vídeos, vários deles gratuitos, que você pode acessar em sincronyconsultoria.com.br. Estou te esperando lá. Bom, a minha quinta orientação é o seguinte, construa o seu sonho sentindo como se ele já tivesse sido realizado. Então, quando a gente constrói o nosso sonho, significa fazer plano de ação, colocar ações consistentes em prática, ações inteligentes e estratégicas. E quando você faz isso se sentindo bem, sentindo como se o seu sonho já tivesse sido realizado, você vai ter mais energia, mais alinhamento, mais bem-estar, né? E isso faz com que, segundo a Física Quântica, a Universidade de Harvard e alguns místicos, né? Que são meus místicos preferidos, você vai concriar essa realidade pra você numa possibilidade muito maior, né? Então, quando você visualiza e você põe ação, e você vai agradecendo, e você vai se sentindo bem, isso vai te gerar mais energia, mais conexões, conexões, e você vai ativar áreas do cérebro que pessoas infelizes não conseguem ativar. Então, pega essa imagem que você construiu no passo anterior, coloca num lugar visível, e todos os dias, olha pra ela como se esse sonho já tivesse sido realizado. E vai vendo como você está se sentindo ao olhar pra essa imagem. Tá sentindo isso agora? Então, quanto mais você se sente bem, mais próximo desse futuro você vai estar. Então, é muito importante. Bom, e pra te ajudar com esse assunto, eu deixei aqui no canal um vídeo que você vai precisar assistir, chamado Como Ser Feliz no Trabalho. Então, vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo, porque nesse vídeo eu mostro uma pesquisa que a Universidade de Harvard fez sobre a felicidade no trabalho, e como a felicidade contribui com o sucesso na carreira. Bom, e pra gente completar esse vídeo, eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Sincrony? Então, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, e deixa seu comentário aqui. E aí, como vai a sua carreira, depois de pensar tudo isso, depois de visualizar o seu futuro? Deixa seu comentário aqui, que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima.